Eu não curto a EBSER. Porque a EBSER é uma séria ameaça ao SUS, abrindo as portas para a privatização da saúde pública. Porque por trás da EBSER existem interesses privados. Porque a prestação de serviços básicos relacionados ao direito fundamental à saúde é dever do Estado. Porque o Tribunal de Contas da União orientou o governo a abrir concursos para os hospitais universitários. Mas isso não aconteceu. Uma campanha docente, servidores técnico-administrativos e estudantes em defesa do USMI.